Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. No último dia de competição, as ginastas mostram união na Taça do Sete neste domingo. É o último dia da competição de ginástica rítmica no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. Na quinta-feira começou o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa, e hoje pela manhã, acontecerá a Copa Brasil de Conjuntos. O evento nacional está agendado até às 13 horas e 30 minutos 15 horas. A competição, organizada pelo CBG em colaboração com a FGMS, tem entrada franca. Um total de 200 atletas se apresentaram na plataforma montada no Ginásio da Avenida Ernesto Geisel, bairro Amambai no Individual Adulto, foram 141, nas categorias de base 59. Atletas do Clube Atlético Juventus, de São Paulo, disputaram grupos no aparelho de corda. As meninas chegaram a Campo Grande na quinta-feira. Guanandizão essa foi a segunda vez, que as meninas se apresentaram juntas. A primeira foi na paróquia de Pindamunhangaba. A universitária Rafaela Magaldi, de 15 anos, está no esporte há dois anos e conta, que primeiro treinou nado sincronizado. No entanto, quando terminou a modalidade no seu local de treinos, aderiu à ginástica. A jovem refere que apesar de algumas dificuldades durante a apresentação, conseguiu ultrapassá-las, e conseguir um bom desempenho. Já a aluna Julia Letícia, começou na ginástica rítmica no ano passado após concluir outras modalidades como ginástica artística e acrobática. Torcedora do setor designado do ginásio Guanandizão Isis Alves, 14 anos, é uma das integrantes mais antigas do grupo e treina há seis anos. Ela expressa sua satisfação com o desempenho da equipe e menciona, que eles se esforçam em todas as competições. Realçando o inexplicável sentimento de pertença e ligação que as ginastas partilham, a jovem destaca o apoio da família, sobretudo dos avós, que a acompanham desde casa, apesar de não poderem estar presentes no evento. Por fim, Emily Batista, aluna de 13 anos, revela sua paixão pela ginástica, prática que iniciou há seis anos.